Mais de um ano após um acidente, em pleno palco, o violoncelista Dimos Gudarulis finalmente apresenta o espetáculo em que reúne a música de bar com a dança. O show inédito está em cartaz no Sesc Vila Mariana, em São Paulo. No fim de semana passado, foram apresentadas as três primeiras suítes. No próximo serão a quarta, a quinta e a sexta. O Metrópolis conferiu o ensaio. Eu passei minha vida inteira estudando o Sesc Vila Mariana. Eu comecei a estudá-la aos 13 anos de idade lá na Grécia. Agora estou com 43, faz as contas. Faz 30 anos com esta obra que virou a minha obra da minha vida, digamos assim, a minha Bíblia. E pensei que eu fechei o meu longo ciclo de vida quando eu gravei ela. Ela saiu aquele CD, ganhou aquele prêmio Bravo de Cultura. E ali o amigo Felipe Dávila, o Luiz Felipe Dávila, teve uma conversa um dia comigo sobre suítes de bar. E sobre esse fato das suítes serem suítes de danças. Você não quer pensar, já que são danças, no espetáculo de dança e música com essas suítes de bar. E isso me deu assim, foi um estopim, foi muito rápido. Naquela conversa eu falei, tá bom, então, parece interessante. Mas eu queria, então, pensar em seis coreógrafos. Um para cada suíte. E ali começou essa história toda. E o espetáculo foi montado uma primeira vez, como vocês sabem, para o Teatro Alfa, já em 2012, o ano passado. Eu tive que passar por minha via cruzes. Eu tive que viver aquilo que eu queria falar com o espetáculo. A criação, a queda e a redenção. A queda foi imediatamente antes do espetáculo no Teatro Alfa. Eu tive aquele meio drama pessoal de cair no fosso, fraturar o punho e parar durante meses e meses. E depois, aos poucos, eu descobri com muita, assim, alegria, que eu conseguia tocar violoncelo. Mesmo na hora que eu não conseguia ainda levantar um copo, tomar água, fechar os meus botões, não conseguia fazer nada. Mas eu consegui pegar o arco e tocar barra. Isso foi muito forte. Depois foi um longo caminho de recuperação de fisioterapia. Instintivamente, eu tinha na minha cabeça já imagens poéticas, simbolismos. Cada suíte, para mim, tem uma cor e tem um simbolismo e tem um número, etc. Então, não é o caso aqui revelar exatamente o que está na nossa cabeça, porque todo mundo tem que ver também aquilo que quer ver. E revelar tudo num espetáculo poético, onde não tem palavra direta, mas onde as coisas são faladas pela linguagem dos movimentos e dos sonhos. Quando a gente foi conversando, ele me trouxe muitas imagens de como o bar, do que ele pensava também, para escrever, para fazer as músicas. E isso foi me influenciando. E essa primeira suíte, quando ele me fala dessa criação do universo, isso me movimentou para criar essa coreografia. Então, a gente vai discutindo e descobrindo esse roteiro, essa dramaturgia dentro desse trabalho.